Galera, é o seguinte, ó, no vídeo de hoje vamos fazer o que, ó, ladeira sem freio, só que hoje vamos fazer de time, mano. Teve um inscrito que comentou, falou, mano, por que você não faz de time? E realmente, né, eu fiz esses dias aí, ladeira com dano de simulação, ladeira, qual a outra ladeira que eu fiz? Foi dano de simulação? De eliminação. De eliminação, eliminando, e a galera comentou, né, teve um rapaz que comentou, mano, por que você não faz de time? Então hoje, ladeira sem freio, BMW contra Mercedes, mano, então BMW fez um ponto, um ponto pra BMW, eu nunca pensei nisso. Então deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, vamos ver se vai ficar da hora, tá ligado? Tá tudo misturado aí, eu dividi mais ou menos o time e vambora. Um, dois, três. Lasqueira, eu tô de G63, mano. G63 AMG, tá ligado? Ascelera, ascelera. Como é aqui é? Ascelera. Ascelera. Ascelera, ó, 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 vamborão, vamborão. Eu entrei anos 230. Ascelera é muito. Caramba, ó. O que é isso, Gustavo? Gustavo morreu, já era. Gustavo travou na ponte, meu amigo do céu. Meu Deus! Bateram ne mim, eu tava indo roendo Preciso de controle Ó, se você aí que tá assistindo tiver outra ideia Eu tô lendo o comentário E tô fazendo o que vocês estão pedindo Então se você tiver alguma ideia legal Que a gente pode trazer no Ladeira Deixa nos comentários que eu tô lendo O de simulação eu li Foi vocês que pediram O de eliminação Foi vocês também que pediram E agora de duelo, né? De time, né? É, aí hoje eu tô fazendo Mercedes contra BMW Mas se tiver outra ideia A gente faz também Bora Eu tô no time da Mercedes Obviamente, né? Tô de G63 AMG Aqui vocês podem encontrar Mods que podem ser aplicados à sua própria conta Como pacotes de créditos E super roletas Pacotes carros raros e muito mais Eles oferecem pacotes para Xbox, PC Windows e Steam Variando entre 100 milhões E 999 milhões Então se você não quer Ficar passando horas lutando Para conseguir dinheiro E carros raros Eles são o lugar certo Eles são de Londres Os modders mais conceituados Com milhares de avaliações Verificadas em sua página oficial Do Trustpilot O link está na descrição E nos comentários fixos E você também pode usar o cupom ZOIO Para 10% de desconto Lembrando que esse cupom É somente por tempo limitado Então aproveitem Mano, eu não pulei tão legal Eu acho Dava para eu ter pulado melhor Mas mesmo assim Ela está indo bem Ela está pesadona Tem a x6 vindo ali A do Jean X5 ou a x6 Não sei se é Esquerda rôzinha Esquerda rôzinha X6 Isso Está vindo legal Olha lá o Tavinho Direita G Esquerda G Oi, o Jeff Ó, o Gastrite já chegou O André já chegou Gabriel chegando agora Na NDF Chegando na NDF Ah, eu não estou no... Ah, caramba, Gabriel 10 horas O Gabriel chegou legal, hein Gabriel chegou longe Com essa M5 pesada dele Mais quem está chegando, hein Deixa eu ver Está chegando ali O Alex Está chegando o... Não, vou esperar só o Alex, mano O Dream está muito longe, velho O Alex BMW também O Dream é BMW? É Mercedes Ah, não Mas está muito... Ah, não chega não Saiu? Por que você apertou esse... Ah, você caiu Caiu, caiu Você é BMW, né? M5 Um ponto para a BMW Vamos embora Um, dois, três Mano, se não fosse o Gabriel Ia dar eu, tá ligado? Eu vou pular um 140 O que é isso, na NDF? Agora eu vou pular na moralzinha Já perdi o meu embalo todo Aí, ó Vou pular só no embalo Para ver o que vai dar O Tavim fez a mesma coisa que eu Opa Obrigado, Gastrite Obrigado, Gastrite Coloca para a rodovia Seu aerofólio Direita, Rosi Olha como o Gastrite está rápido, velho O que foi de One, velho? 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 É muito leve Nossa, o Tavim bateu Não, e ele está com o Aero ainda Para as curvas É que não vale, velho O carro do Garacete está pesado, velho Tá bom Pegou a folha direito Feu mal aí, Gastrite Esse carro Esse carro eu acho que não foi uma boa Não sei Vamos ver Calma, eu pulei uma vez só Não tem como eu também Saber se vai dar bom ou se vai dar ruim Nossa, o interior dessa aqui é feio, hein Das novas é bonito Essa aqui é ano mais antigo Eu não vi a minha Parece que tem uma telinha de Nokia ali O DVD feio Uns botão feio Essa aqui é a mais antiga, né? Essa aqui é a quadradinha mais antiga Ah, o Ranzinho Vai bater, Ranzinho É no vácuo É no vácuo? Ela vai, filho É, mano, ó Esse carro aqui é pesado Mas é muito quadradão, mano Parece que ele perde muita... Não, cadê a 6x6? Que é pesadona Não, mas não tem aerodinâmica, mano Não adianta ser pesado A gente tem que pensar nisso também, velho O carro, ele é pesado Mas não tem aerodinâmica, entendeu? Não adianta ser só muito pesado E também não tem velocidade O robô tá com o BMW 5 Melhor que vários aí Eu fui seguir você, Gachete Vai, Gachete Aí, ó Deu bom, mano Ela não é tão rápida Mas ela sobe forte, mano Ó o Tavinho, ó o Tavinho Tavinho é Mercedes? Fala que é Mercedes Aí, ó Aí, ó Ó, um ponto pra BMW Um ponto pra Mercedes Um, dois, três Agora eu vou tentar pular Do jeito que eu ia pular Sem ninguém me bater Amarrei, doido Ah, meu Deus do céu Os caras me empurraram longe Fulei a 180 Que isso? O cara acabou tudo em mim Ah, deu no mesmo, velho 10 e 9 Deu no mesmo, velho Uh, foi mal aí Cai bem em cima do trino Ah, baixinho de frente com o boy Aí eu vou pegar o seu filho Tô na sua esquerda Ah, capota do nada É, mano É, mano Caraca, a churrada Quem que mora no... No tronco ali Não é mal, mano É os cachorros do vizinho Caralho, o cara mora no canil, mano Ele mora com os cachorros, né? Não é os cachorros que moram com ele É... Não é o Lucas XL, não? Eu escutei latidos diferentes Uns quatro cachorros diferentes latinos ao mesmo tempo Não é, Gabriel? Não é o Lucas XL, não, Zé? Direita, Adri Olha o cachorrão, né? Cara, só na casa do lado aqui do meu vizinho Eu acho que tem um em cima Isso aí é latido de pastor alemão Esse que tava alto aí É, pastor alemão É tudo de roça, o cachorro? Agora foi melhor, viu, Zé? Coloquei pra rodovia Foi um pouquinho melhor Olha o Gabriel O Gabriel onde tá, olha É, mano Carro sem aerodinâmica É porque... O que acontece, galera? Aqui o carro tem que ser pesado Mas ao mesmo tempo ele tem que ser pesado Ele não pode ter muito atrito com ar, tá ligado? Com vento Isso aqui é uma caixa de fósforo, tá ligado? Quadradão Eu acho que é a mesma questão da minha X6 aqui Que jeito, né? É, é um pesadono, porém Tem que ser pesado, mas ao mesmo tempo Tem que ter um carinho no carro aerodinâmico Senão não vai Qual o Gabriel? Deve ser mais lento que a minha, o Gabriel Mas olha como é que ele embalou Deixa eu ver Oh, mano Só ver que tem a pequenina aí que é rapidinho do moleque Ah, parei na matriz Bandeira, velho Bandeira Vai dar Gabriel de novo, mano Mais alguém chegando? Não, o peso bom é duas toneladas e pouco Mas tem que cair certo Ah, ele bateu É, o meu tá com duas toneladas E lá vai pedrada, mano Cartinho que te ia dar É, o meu tá com duas toneladas e cem O Alex é Mercedes? BMW, então não adianta Ponto pra BMW Gabriel fez o segundo ponto Um, dois, três Bora, bora, bora Dois pra BMW Um pra Mercedes, mano Vai ser melhor de cinco, né? Cinco, cinco Melhor de três Agora eu consigo Cinco, cinco Nossa, caí de lado Tá, eu vou matar no IDF, matei Bora, 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 bora Me atrapalharam, não consegui fazer Duzentos e quinze, mano A minha Foi o melhor pulo Mas agora quando a gente A minha frente 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 Valeu, valeu Eu tô no da esquerda, Ruanzinho Tá bom Eu tô na vaga da esquerda Triste, tá sabendo Tô com a Grécia Lumaio Aí o Ruanzinho bate Ah, não Eu não posso fazer nada, ô Gabriel O Ruanzinho bateu um carro Jogo em cima de mim É por causa que eu tô no desbravador Esquerda no IDF Esquerda no IDF Esquerda no IDF Agora que eu fiz 260 Agora eu fui melhor Quê? Que língua que ele falou? Agora que ele pulou 160 Eu acho que pulou melhor Sei lá Ah, não entendi nada Não sei se era tu É porque eu acho que ele tem a língua presa Ah, tá Ele falou rápido Não entendi foi nada É de família, é isso Desculpa Tem a língua presa? Agora entendi Agora entendi É que você falou rapidão Eu acho Agora entendi Agora entendi Parecendo os portugas Falando assim Caramba, o carro do Gabriel É muito rato, mano Esse carro É muito gacete Perda zoe Não fecha a curva, não Ah, não Esse carro aqui é um jamanta, mano Sabe aquele menino da sua escola Grandão, desengonçado Quando eles pôr o apelido dele Jamanta É igual esse carro aqui Ele é grande Ele é forte Oxe, oxe Olha o bobo Foi reto Mas é um bobão É um bobão Não faz nada O que aconteceu? Eu tô seguindo a pista Ah, nem freio Pra mim vai ser passar direto Meu Deus O Gabriel tá caindo toda hora Ai Uuuuuh Boa zoio Boa zoio Chama Eu Eu e o Drin Não ia passar Era pra mim Ai, caramba Tem que passar ali, pô Onde eu tô acostumado a passar, velho É pro lado direito da árvore É, o lado direito da árvore Ah, velho Olha os palitos aqui Olha o Drin Ó Eu fiz o segundo ponto também Isso Então dois pra Mercedes Dois pra BMW Ó, vamo lá Um, dois, três Galera, dois a dois E eu fui ver o tempo de gravação O vídeo tá muito curto E eu tô ligado que vocês gostam de vídeo longo, né Então vai ter que ser melhor de cinco, mano Vambora Melhor de cinco nessa bagaça aqui Vou rodar Fiz o que o Boa falou Vamo ver Sabe o que eu faço? Eu pulo cortando o giro Na hora que cai no chão Eu paro de acelerar Até porque eu tô com o dedo na embreagem, né Mas só pra cair com o giro alto Entre noventa Não sei se isso ajuda Nossa, levaram a caminhonete ali Porque ele cai com a roda Mais velocidade, né No chão, né Mano Dois a dois Qual o outro? Qual o outro? Seja nos comentários Qual a outra marca será que vai dar pressão? Ferrari, Lamborghini Na moral GTR Porsche Nissan Nissan contra Porsche Nissan contra Lamborghini É dois carros pelão Lamborghini e GTR Qual? Nissan e Lamborghini O Boa era pra... É mesmo, hein Aventador versus GTR, hein Top, hein Aventador versus GTR Olha, André, você tá me vendo não? Você tá me empurrando? Tô não Oi, Thiago E aí, caralho Calma, Gatrice E meu carro não tá perdendo pressão Nossa, tá uma briga aqui na frente Tá todo mundo junto, mano Tá todo mundo junto Que confusão, doida Tá todo mundo junto, velho Alguém bateu no André, velho Alguém bateu no André E aí, o pior que eu fico no prejuízo, mano Eu fico no prejuízo Que eu não consigo subir na moralzinha, tá ligado Que vocês ficam na minha frente Gente, olha lá Ahhhh E agora? Olha aí Bom, eu não tô vendo o Zoi Então pra mim tá... E aí, se eu tô lá na direita lá, pô Vocês estão me vendo não? Meu Deus, Zoi Meu Deus, Zoi É externo Pera aí, eu falo o seguinte Falo o seguinte Tem que fazer votação Aperta Start, todo mundo E olha aí Sai de perto Sai de perto Sai de perto Fica só eu e o Tavin E aí vocês vão ver quem tá mais pra cima do mapa Dá rei, dá rei Dá rei, dá rei Toma rei, André Pra não confundir O Jean também Deixa só os dois aqui em cima Sai de perto Sai de perto Bora, bora Dá rei Eu não consigo ver Porque o meu é seta Você, Zoi É eu? É você, é você Tá, vou explicar por que eu não consigo ver Tá ligado Olha lá, galera Eu sou uma seta E ele é uma bolinha Então por isso que eu tenho que pedir a galera pra ver Então confirmado todo mundo Ponto pra mim Sim Então tá ó Três pra Mercedes Dois pra BMW Lembrando que é melhor de cinco Um, dois, três Bora, 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 bora Vamos passar por cima, hein Esse G-Poin é aquele G-Poin famoso Passar por cima Mano, eu vou full direita aqui agora Esquerda, na verdade Eita, lasqueira. Pulei bom, pulei bom. Pulei 216. Meu Deus! Eu caio a 260 quando eu tô no chão. Caramba, André, me deu uma fechada. Calma, eu vi que você tava descontrolado também, André. 200. Tava nós dois descontrolados. O carro do Gabriel, velho. O carro do Gabriel é muito rápido, mano. Não, ele não tá vendo os botes também, ele tá arrasando tudo. O Gabriel tá bugado, pô. O mais legal é o carro do Gabriel. É por causa que o seguinte... A sua internet vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ai! Ai! Esquerda na NDF. Puxi! Esquerda, Jack. Ó o Ronzinho aqui, ó. Vambora, Ronzinho. Vambora. Esquerda, Jack. Tô meio mitado, mas vambora. Quem tá mais rápido fica na esquerda, quem tá matando velocidade fica na direita. Ah, eu tô... Ah, o meu carro desembala demais, mano. É pesado, aí sei lá, cara. Meu trampo, olha aqui, 4 toneladas desse carro aqui. Meu carro... Ai, irmãozinho, foi mal. Você quer? Não, eu fui com a sua mão, velho. Culpa é minha. Que o carro não vira direito, velho. Que ideia. Não, que eu tento virar bem devagar pra não ter desembalo, mas não adianta. Penderosidade, é. Ó o Alex. Eu acho que essa questão de peso tem meio que um limite. Tem um limite. A partir de um certo tanto fica ruim. Meu Deus, o Jack fica fechando, velho. Não, eu vi isso aí, velho. O Jack fica porra. Tá vendo o bagulho inteiro. É, tio. É, velho. Essa não deu pra mim, não. Tá chegando, tá chegando. Deu o Jack, deu o Jack. Deixa eu ver. Tá chegando mais jovem. Mas aí vai ficar o quê? 4 a 2, então. É. 4 a 2, 4 a 2. Jejec ali, ó. O carrinho dele até que foi, hein. Galera, 4 a 2. Se a gente fizer, acaba. 5 a 2. Se eles fizerem, 4 a 3. Beleza? Melhor de 5. 1, 2, 3. Eu vou pular na frente. Eu tento pular na frente, mano. Meu carro não vai. Isso, empurra, empurra. Empurra, empurra. Boa. Cai no giro, cai no giro, cai no giro. Meu Deus. Meu melhor pulo até agora. 230. 230. Aqui acabou. Aqui é 5 a 2, parceiro. É. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Caramba, melhor pulo. Se não acontecer nenhum desastre comigo aqui. Desastres naturais. Ou vá, vou pegar um... É 5 a 2. É, vá, pé, vá. Tem uma música assim, né? Vamos, senhora. Nem der se surgiu do além aqui. Eu passei bala, velho. Me fechou. Esquerda, drin. Esquerda, drin. Esquerda, drin. Direto! Não, sim. Me fechou. Sabe o negócio que eu lembrei agora? Vocês falaram no Dream? Dream Quest. Quem lembra? Vocês nem sabem o que é isso, mano. Eu fui passar e ele tacou pro mato, né? Espera aí, gostava. Fechou, não? Alguém sabe o que é Dream Quest? Coloca nos comentários aí. Não é possível que vocês não sabem. Ninguém aqui na Cal sabe o que é Dream Quest? Eu acho que não. Não. Não é possível, velho. Não, 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 não. 11 pessoas aqui na Cal. Ninguém sabe o que é Dream Quest? Que nome assim eu conheço, mano. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Ai, não é possível. Deixa eu te comentar, velho. É mais fácil eu conhecer pelo... Caramba, velho. O que é do que pelo nome. A galera já deve ter comentado o que é já, mas eu vou falar. É um videogame. O da Rapozoz, oi. É um videogame Dream Quest, mano. Não é possível, cara. O que que tá acontecendo, Bo? Ai, meu Deus. Os caras não conhecem o videogame, mano. Bote no Indef. Sozinho. Ó, eu sinto lhe informar, filho. Aqui acabou. Foi mal no Indef. Aqui é 5x2 para... Boa, direita boa, direita boa. Será, Zoi? Será, não. Com certeza. Algar as três no final de tampa, velho. Não, velho. Já era, velho. Play certinho. Aí, ó. Como é que vocês vão ganhar? Aqui acabou! A vontade de te fechar é grande. Aqui acabou, aqui acabou. Aqui acabou, aqui acabou. Aqui é Mercedes. Aqui é 5x2. Aqui é... Aqui é... Aqui é o time dos carros que vai jogar baralho, pôquer, xadrez. Eu ainda acho. A gente tá na frente. A gente tá na frente. Ué, doido. Tá nada. Tá nada. Pode olhar aí que não tá, não. Tá, Tavê. Vê aí. Poxa, você não ia chegar não, fi. Alguém aperta aí. Vê quem tá na frente. É eu ou o gastrite? Deixa eu ver. É eu? É eu que acabou. Pra mim é o gastrite, hein. É o gastrite. Que gastrite o quê, velho? Deixa eu ver, Tavê. É eu, moço. Desce daí, desce daí. Deixa só eu. É o gastrite. É o gastrite, velho. É o gastrite. É o gastrite. Tá aqui, ó. Tá um negocinho... Tá lá. Tá. 4x3. 4x3? 4x3. Vambora. 1, 2, 3. Ó. 4x3. Se eu fizer acaba, se os caras fizer empata, mano. Já repararam que só eu tô fazendo ponto da Mercedes? Aí não, time. É porque eu tô com um carro apelão, né, velho? 230, velho. Eu também, isso aí é 230 na rodovia. Aqui pra mim já não deu muito bom, não, velho. Pra mim deu bom. Alex, para de ficar acelerando na embreagem, Alex. Eu nem embreagem tô. Tá passando macho aqui. Vixe, você tá roubando. Vê se esfogar real no seu escape aí. Não pode ficar acelerando na embreagem. Ah, o Alex joga mais forte. Ó, mas como é que tá saindo esses fogos, então? Você não usa embreagem, não? Não. Por isso tá saindo fogo. Ele não vai reduzindo. Tem que usar embreagem, doido. Sem embreagem, você não vai longe. Não, ele tá sem embreagem e o carro tá reduzindo sozinho. Tá pior pra ele. Ele que tá se ferrando. Perde mais e vai embora sem embreagem. Embreagem é ruim. Tem que usar embreagem, pô. Tu é doido? Mano, essa aqui... Olha pra trás. Meu carro ficou... Eu tô vendo. Direita. Passar. Tem que passar, né? Eu vou ter que arrumar um caminho aleatório. Vai. Alternativa. Mano, eu conto com alguma outra Mercedes aí, senão os cara vai empatar. Não conte comigo essa aqui, velho. Play muito ruim, velho. Não conte com a minha pessoa. Ah, velho. O Ruanzinho passou, o cara freou, mano. Divã aqui no meio da rua. Ah, eu tinha passado, tá vindo. Tá escorregando, hein? Tá escorregando. Tá escorregando, tá escorregando, tá escorregando. Meu Deus, tá escorregando, tá escorregando. Já passei. Já passei, hein? Deixa eu ver, pera, pera, pera que eu vou ver que ele escorregou. Meu carro tá na frente. Passou, passou, passou. Não, calmo, calmo, calmo. Passou um bigolinho, mano. Na frente. Na frente. Passou só um pouquinho aí. Deixa eu pegar no drone. Pera, 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 pera. Passou, já saí. Passou, já saí. Passou, passou. Ah, desistiu? Desistiu. Arregou, 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 arregou. Ficou escorregando, deu Mercedes 5x3. Deixa o like, deixa nos comentários qual o duelo que vocês querem aí. Se é carro, se é marca, deixa aí que a gente faz. Tamo junto, é nóis. Valeu e fui.